Ordenado neste domingo, o novo bispo da diocese de Lorena, no interior de São Paulo. A celebração de ordenação episcopal de Frei João Inácio Miller foi na Igreja Matriz, em sua cidade natal, em Santa Clara do Sul, no Rio Grande do Sul. A celebração foi presidida pelo cardeal Dom Cláudio Hume, que não escondeu a alegria de ordenar o novo bispo para a igreja. O reino de Deus traz alegria, porque Deus nos renova, Ele nos liberta dos males, Ele nos consola, Ele nos abraça. Na cerimônia episcopal, um dos momentos mais marcantes para os fiéis, Monsenhor Frei João Inácio Miller se deita no chão como um profundo ato de entrega e se levanta bispo. Pelo perdão restaurais o vosso povo... Nos ritos finais, Dom João Inácio agradeceu a todos, num gesto emocionado. Entre os sacerdotes presentes, Monsenhor Jonas Abib, que descreve como a diocese de Lorena espera seu novo bispo. Eles estão querendo ver o novo bispo, estão querendo receber o entusiasmo do novo bispo. Eles sabem que o novo bispo é franciscano. Nós amamos o Papa Francisco e eles esperam, geralmente, um bispo ao tipo do Papa Francisco. Dom Benedito Bení fica como bispo emérito e não hesita em dizer que Dom João Inácio já faz parte da vida dos fiéis da diocese de Lorena, a qual esteve à frente desde 2006. E eu posso dizer que o novo bispo já penetrou, já está morando no coração de toda a população da diocese. E para a diocese de Lorena, Dom João Inácio foi só agradecimento. Porque eu sei que vocês rezaram muito por mim. E eu acredito que essas orações vão me fazer, vão me trabalhar, vão me forjar, para eu poder ser um bom bispo para vocês. E eu peço que continuem a rezar, para que nós juntos possamos fazer o agrado de Jesus, conforme o Evangelho. Obrigado e que Deus abençoe a vocês. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.